Orientações para poupar energia, taxar os lucros excessivos e limitar as receitas dos produtores que beneficiam da atual distorção do mercado. São medidas para baixar o preço da eletricidade que deverão ser aprovadas na reunião dos ministros da Energia da União Europeia na sexta-feira. Sabemos que a maioria do aumento dos preços da energia não se deve às regras do mercado em si, mas a uma disrupção no seu funcionamento que devemos corrigir. Vamos trabalhar para encontrar a forma certa de o fazer. Menos consensual é definir um teto máximo para o preço de todo o gás importado, como pediram 15 países, incluindo Portugal, numa carta para a Comissão Europeia. Nela pode ler-se que o teto máximo para o preço é a única medida que ajudará cada Estado-membro a mitigar a pressão inflacionista e limitar os lucros extra do setor. O Executivo Europeu, bem como a Alemanha, maior economia da União, não apoiam esta ideia, argumentando que assustará os fornecedores e poderá ter impactos negativos no abastecimento europeu. A Comissária Europeia para a Energia, Kadri Simpson, sugeriu atuar apenas no interior do mercado único, ao introduzir um limite ao preço do gás para a produção de eletricidade. Uma medida inspirada no mecanismo excepcional que foi aprovado para a Espanha e Portugal, pouco dependentes do gás, mas cujos preços de eletricidade estavam indexados a esse valor. Voltando às três medidas de emergência na agenda dos ministros, estarão limitar o preço de venda da eletricidade a 180 euros megawatt-hora para os produtores de energia que usam apenas o nuclear ou fontes renováveis. Criar uma contribuição solidária de 33% sobre os lucros excessivos dos produtores de eletricidade que usam gás e outros combustíveis fósseis. Por fim, reduzir o consumo de eletricidade, nomeadamente em 5% nas horas de pico. Depois de adotarem as medidas de urgência a médio prazo, os líderes da União Europeia vão debater medidas mais alargadas, entre elas a aquisição conjunta de gás e maior interconexão entre os Estados-membros.